Música 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 A fira só não está aberta, não está não, não é? Madrugada também, igual o Braz, hein? Na sexta-feira, agora na feira Era na segunda, antigamente Aí lá, tudo que mudou para a sexta É só de sexta? Só de sexta-feira Mas tem laudo já aberto, as lanchas estão tudo abertos Então a feira é até uma coisa É só na sexta-feira A feira é do lado daquele hotel ali, né? Tem o hotel amarelo O teu cachorro, o que foi ele? No mínimo Vou deixar Desligou a vida, vamos baixar o nosso ali Tá, por exemplo, não está baixando Ok É turitano Adeus Olha, eu coloco aí, dois reais só Dois reais É turitano É turitano É turitano Tá, por exemplo, não está baixando E dois reais só